Oitavo par de 1.600 metros na areia do Ipundro de Belmond Park. Tudo pronto para a partida? Agora sim, atenção, foi dada a partida para o The Doer 2022, grupo 3, Fluid Situation. Toma a ponta meio corpo do Arachardit aqui por dentro, em segundo, Nabokov, a cabeça em terceiro, não sabe nada, corre em quarto, Hennenson Fagan, corre em quinto, vai se afastando em 3, 4, 5, em último, Bradley Bomber, na ponta Fluid Situation, tem meio corpo para o Chardit aqui por dentro, em segundo, Nabokov, em terceiro, não sabe nada, um corpo inteiro em quarto, a cabeça, Hennenson Fagan, corre em quinto, em último, longe, corre em Bradley Bomber, na ponta Fluid Situation, com Javier Castellano, mantendo um corpo inteiro, com o Chardit, corre em segundo, com o John Velasco, em terceiro, vai correndo o cavalo, Nabokov, sendo alcançado por, não sabe nada, girando a grande cura, não sabe nada, com Roberto Alvarado Jr., passou para a terceira, Hennenson Fagan, com o Kendrick Armus, passou para a quarta, Nabokov, com o Fraven, Prats, atrasou para a quinta, Bradley Bomber, mais próximo, em último, com José Ortiz, vamos da primeira para a segunda parte, na segunda parte, já da grande cura da ponta, Chardit, dominou lá por fora, Fluid Situation, por dentro, corre em segundo, Hennenson Fagan, lá por fora, em terceiro, não sabe nada, por dentro, corre em quarto, ao contornar, a curva de chegar, a curva de chegada, Chardit, vai tirando vários corpos, em terceiro, no acordo, Fluid Situation, terceiro, a cabeça, Hennenson Fagan, depois não sabe nada, Blayda Bomber, Nabokov, longe, na última colocação, impressionante, o Chardit, com o John Velasco, vai tirando vários e vários corpos, em tarde, tira um dia inteiro, disparadão na frente, Chardit, tem 15, 20 corpos, impressionante a vitória do Chardit, cruza uma faixa, disparadão, Chardit. Cruzou agora, Hennenson, Suno Fagan, Freed Situation, Blayda Bomber, não sabe nada, cruzou agora, Nabokov, na última colocação, vitória esmagadora, com os 15, 20 corpos, aproximadamente, do Chardit, mais do orgulho, tap, now you take charge, por Indian Toll, do Chardit. O Chardit.